na maca, tu ficou dormindo a manhã toda lembro, filha da puta que chegava no jogo, atropelava os caras eu falei, meu irmão, me garantia, brota isso que a gente pode dar domingo, tu se garantia depois desse jogo aí 10 minutos, eu já tinha dado 10 tapas no fundo, os caras não me achavam e o Zinho falou, mano, esse moleque é retardado eu ia falando, os teus colegas que coisa mesmo que é eu correndo pra tudo que é lado o Zinho falou, irmão, tem que fazer um exame nesse moleque esse moleque tá correndo tanto atropelava, atropelava só que aí dava 20 minutos pra acabar eu preocupado de machucar, né, que aí ia sobrar pra mim ah, tá vendo, ó, te poupei e tu machucou pro cara, que dia tava 20 minutos, chegava no homem, tava 3 a 0 2 a 0, 3 a 0 jogou o morro e falou, professor ah, me tira que eu tô, eu abafei não, vou te tirar, tá, já vi que tá cansado, vou te tirar, aí grandão eu saia, aí batia bem do Tite, né aham professor, me respeito, eu sou fodido ah, mas o cara era muito apaixonado até hoje que massa pô, e o Renato, o Renato acho que te daria muito bem ter o Renato e o Renato ia ser uma loucura ia ser uma loucura ia ser uma loucura e o que eu ia correr pra ele eu falo meus brothers eu falei, imagina o Renato meu treinador, que eu ia correr pra aquele louco ali ele é muito firme, né até firme pra caramba é, demais ele entende o jogador, né ele é resenha, mano agora tem que correr, né tem que se garantir ó, vou liberar a cerveja aqui mas se domingo não correr tá bom é, tem isso é tipo, que a gente imagina o que aconteceu com o Luan que, sei lá metia o louco demais e não voltou é mas no Grêmio no Grêmio tá ele aprontou aprontou mas se garantia é eu não cara, tu acredita que eu adoro o Luan sou amigo do Luan e eu já falei pra ele cara, eu sou teu fãzão o que me entristece é não saber o que aconteceu com o Luan eu estou me perguntando o que aconteceu com o Luiz eu não sei é e eu sou um cara observador pra caramba tu não consegue e eu não consigo, cara não sei eu não sei se não teve alguém pra abraçar ele eu não sei se o Luan é muito sozinho cara cara, ele não conseguiu mas jogar bola parece ser um problema psicológico alguma depressão ele nega ele nega que seja isso mas parece eu nunca conversei com ele sobre isso segunda vez que ele veio a gente até trocou uma ideia lá no condomínio que eu fui lá no condomínio no condomínio dele lá a gente trocou uma ideia e eu não toco esse assunto com ele eu falei moleque, tá bem? tudo bem? tá feliz? pô, tô feliz pra caralho que eu voltei mas não comenta não tinha essa liberdade de falar cara, pô, o que que acontece cara que tu não tá andando tu não consegue rendor é porque também quando ele foi agora pro Vitória é meio doido que o Jean-Pierre também é a mesma coisa porque quando ele foi agora pro Vitória ele falou que ele não entende o porquê que ele foi tirado do Grêmio que ele achou que ia renovar ia ficar ia ganhar mais oportunidade ele mesmo fala que não entende não dá pra entender ô Luiz Mário aproveitando que tu tá aqui também o ano passado a gente teve um dos melhores jogadores da história jogando no Grêmio tá Phil como eu